Eu sou Pedrina Belendo Rosário, da comunidade quilombola do Jatimane, município de Nilo Peçanha. Mulher negra, com muito orgulho, nasci aqui no Quilombo. E enquanto jovem ativista, é muito importante a gente ressaltar a importância do empoderamento de nós enquanto jovem, da nossa participação ativa nas tomadas de decisões e o quanto que a gente entende que isso é importante, mas que a gente sente a falta desse suporte, desse apoio na nossa comunidade, no nosso município. Então eu acredito muito que é a partir da participação social, da voz ativa do jovem, de a gente poder gerar oportunidades para essas pessoas, que a gente vai poder construir um município digno, justo, com pessoas que acreditem que podem construir uma Nilo Peçanha melhor. Entendo que é possível sim fazer a diferença no município e é por isso que eu estou com a nossa pré-candidata, Jaqueline, preparada para governar o nosso município. Então que nós jovens sejamos sim protagonistas da nossa história e protagonistas da história do nosso município através do nosso protagonismo e do nosso empoderamento enquanto jovem. Eu acredito muito que é construindo com a comunidade e não para a comunidade, que a gente construirá uma comunidade mais justa e igualitária. Acredito também que já existem muitas políticas públicas que existem, são existentes, mas não são implementadas dentro do nosso município. Então eu acredito que se a gente se unir junto com o poder público, iniciativas privadas, sociedade civil, a gente pode estruturar espaços que vão permitir que os nossos jovens tenham essa oportunidade de se profissionalizar, de buscar ser voz ativa nos seus espaços, nas suas comunidades. Sabemos do potencial incrível que tem no município de Nilo Peçanha. Então a gente precisa identificar esses talentos e permitir que eles tenham oportunidade. Sabemos também que a gente pode criar dentro do município o Conselho Municipal de Juventude. Além disso, criação de um fundo de juventude que é exatamente para permitir que a gente crie renda nesse fundo para dar oportunidade para o jovem. Então muitas vezes a gente tem um jovem que quer fazer uma viagem, quer entrar na universidade e a gente não tem condição e a gente sabe que existem as cotas, que existem as universidades públicas, mas onde é que esses jovens estão? Então a gente precisa inseri-lo dentro do nosso município, apostar neles e investir na educação. E sabemos que é a educação que transforma a vida das pessoas e é investindo nessa nova geração que a gente vai garantir de fato que eles tenham oportunidades dignas e que garantam um futuro promissor. Então é a partir dessas perspectivas, de ações afirmativas, de ações que venham a envolver o jovem e sempre ressalto que é a partir do empoderamento, do protagonismo e da participação efetiva do poder público junto com a comunidade, a gente vai construir sim políticas que fazem a diferença.